Presta atenção nesse caso inusitado, ele que vai contar, né? Uma mulher foi presa ao tentar entrar no presídio de Caratinga com drogas nas partes íntimas. O detalhe é que a mulher é mãe de um detento e o Lucas Alves vai detalhar isso pra gente. Por favor, Lucas. Ô Nico, olha, ela despertou a chegada ali na penitenciária suspeita para os policiais penais. Ela estava, ela tinha chegado naquele local, foi submetida ao processo de revista e também de raio-x e acabou sendo constatada que ela estava sim, estando portando ali com ela maconha. E pior, estava nas partes íntimas. Nico, ela é uma mulher, foi identificada, né? De 49 anos, ela é mãe de um detento. Ela foi levada junto com as drogas para a delegacia de polícia civil e o detento que supostamente iria receber as drogas também foi levado até a delegacia da polícia civil pra mais esclarecimentos. Volto com você, Nico. É, a parte triste da ocorrência é você contar que é a mãe, né? A mãe que tenta entrar com algo, a gente não pode confirmar se era pra entregar para o filho, mas é ela mesmo quem diz isso à polícia, né? É muito triste, muito triste. Isso está longe de ser prova de amor, né? Vale a mesma regra para aquelas pessoas que são namoradas, né? Companheiros, esposas. Não pode entrar com isso aí, gente. Não pode, não adianta. A pessoa subjulga a uma condição ruim, né? Fica na condição ruim demais isso. É até triste até de falar. E a gente tem que ficar aqui cheio de jeito pra tentar consertar o texto, pra o repórter falar certinho. Olha lá, tem que escrever partezinhas, mas tudo bem detalhadinho pra depois não ter problema. É chato até de falar, viu, Lucas? Entendo. Olha lá ele constrangido. Tchau.